Bom, essa segunda fase aqui, notch, que é dentro de um banheiro, né? Bom, inicialmente nós vamos clicar aqui dentro desse armário, tá? Vamos abrir ele, abrir é só clicar em cima dele, tá? Eu tenho aqui um desentupidor, vou selecionar ele, clicando em cima, já está aqui do meu lado direito. Vou fechar aqui na parte esquerda, eu vou aqui nessa pia, cliquei na pia, clico no desentupidor, selecionei, e vou ali colocar aqui dentro dessa, dentro da pia aqui, ó. Dentro do buraco aqui, se você clica em cima, vai aparecer como se fosse uma chave. Aí eu saio daqui, volto aqui para o vaso sanitário, clico em cima dele, seleciono a chave, e vou clicar em cima desses parafusos aqui da tampa, ó. Desrosquei um, o segundo, o terceiro, o quarto. Aí apareceu como se fosse uma, acredito que uma faca, coisa parecida, né? Aí eu saio daqui, tem essa banheira aqui, ó, vou clicar em cima dela. Aqui embaixo aqui, ó, a parte do azulejo está um pouco mais escuro, seleciono aqui a faquinha, clico em cima, ó, apareceu um novo objeto, clico em cima dele. A parte esquerda passa aí. Agora aqui, ó, dentro da banheira, lá no fundo eu vou ter aqui, ó, uma parte de registro, seleciono, clico em cima e clico de novo para rodar. Note que encheu aqui, ó, encheu não, né? Apareceu uma quantidade de água, lá embaixo está a chave, clico em cima da chave, saio aqui do lado esquerdo, clico agora em cima da porta, seleciono a chave, depois eu clico em cima aqui no buraco da fechadura, percebam que fez o barulhinho que abriu algo, estou pronto para ir para a terceira porta.